Galera, é o seguinte, quero saber aí quem que lembra desse vídeo aqui, ó. Vídeozinho aí, inocentemente, que o Leandro fez comigo quando a gente nem tava junto ainda, onde ele ficava só de toalha na minha frente, mano. Tipo, cês sabem, né? Fazendo o que na minha frente, mas me perturbando. O pessoal, ó, pegou muito pesado. E aí, o que que eu vou fazer hoje? Prestem atenção. Desde quando o Leandro voltou, eu ainda não tomei mais na casa dele, não tem nada meu na casa dele ainda. E aí, eu fui lá na minha casa pra poder pegar um zopkin. Inclusive, chamei ele pra ir comigo. Só que o bonitão tava jogando videogame e não quis ir comigo. Beleza, Leandro, e não foi? Tranquilo. Peguei o carro, fui lá, acabei de chegar aqui na frente da casa dele. E aí, tava pensando, mano, em fazer um vídeo, qual vez que eu pensava, e lembrei que ele fez esse vídeo aí comigo. E hoje vai ser o dia, porque eu vou pegar ele de jeitão, de surpresa, pra fazer isso. Como eu falei pra vocês, fui na minha casa pra poder pegar umas roupas, né? Porque ele me chamou pra passar uns dias aqui. Cheguei aqui agora. Aí, eu vou fazer o quê? Vou entrar lá pra dentro. Vou, mano. Como que não quer nada? Cheguei cansada. Vou tomar um banhozinho. Só que aí, mano, antes de entrar pro banho, vou ficar só de toalha. E vou começar a mexer com ele. Fingir que tô procurando alguma coisa. Enfim. Assiste aí, porque eu vou fazer do que ele fez pra pior. É só vocês assistirem que vocês vão ver o que eu tô falando. Mas é isso, mano. Se você é novo no canal, se inscreve. Deixa muito like, tá? Agora que a gente voltou, né? Graças a Deus. Tamo aí firme e forte. Melhor do que nunca. Pra felicidade de uns e pra infelicidade de outros. Agora, nesse canal aqui, vai ser mais vídeo ainda do que vocês imaginam, fechou? E outra coisa. Segue a gente no Instagram. Manda ideias de vídeo lá. Porque eu tô sempre de olho. O que vocês pedem lá, eu tô trazendo, fechou? E ele também. Então é isso. Bora lá, mano. Vou só guardar esse carro aqui. Já vou descer com as minhas coisinhas. Vou lá tomar um banho. Porque, ó, tá um calorzão, viu? É isso, mano. Deixa muito like. É bonitão. Cheguei. Você ir lá, querer ir lá comigo. Você não quer mais ficar aqui jogando. Não, aqui já é toda hora. Daqui a pouco nós vai tudo no meio do campeonato. Falando, não, tem que ser agora. Meu amigo, eu precisava tomar um banho. Eu precisava de roupa. Eu não tenho nada aqui. Nem meu desodorante tava aqui. Tem o seu que tem cheiro de homem. Eu não vou ficar usando. Aí ele preferiu o quê? Ficar aqui, família, jogando. Você não foi lá? Jogando. Você foi com o meu carro, não foi com o meu carro? O que tem a ver? Mas posicionar, tranquilo, dirigindo. Pra que eu ia lá? Não, eu não quero saber se eu vou de carro, se eu vou de pé. Você chegou tudo lá já? Aí que tá, eu não peguei tudo. Porque eu tô muito estressada, então eu só peguei só o básico. Mais tarde a gente vai ter que ir lá, voltar lá de novo. É, tá bom. Vou com você lá mais tarde. E agora eu vou tomar um banho, porque eu tô cansada. Olha aqui pra mim, não tem sentido. Agora olha pra mim. Olha lá, olha lá, olha lá. Vou do 7 e 7. Olha que tomando. Tá, deixa eu falar um negócio pra você. Você poderia ir me desestressar? Se desestressar? É. Como assim? Mano, eu tô estressada, eu preciso de você agora. O que você quer? Nada, eu quero você só, mais nada. Se eu tenho você, eu tenho tudo. Só me desestressar, eu já fico perfeita já hoje. Tá bom, se desestressar, eu já sei até o que você quer. Eu vou lá tomar um banho, tá bom? Tá, vai lá. Vou lá tomar um banho, vou tomar um banho. Quer ir tomar banho comigo, Leandro? Caraca, tá me evitando, família. Eu não. Deixa eu ir lá banhar, já eu volto. Família, é o seguinte. Tô aqui no banho, eu já tô de toalha. E o que que eu fiz? Mano, eu esperei um pouquinho, até demorei pra poder vir aqui pra fazer isso, porque eu esperei ele sair da sala pra ele posicionar a câmera. Então a câmera já tá posicionada lá na sala. E o que que eu vou fazer agora? Vou chegar lá agora caçando alguma coisa. Nada, né, mas vocês nem sabem. E ele tá jogando ainda. Então eu vou fazer o que? Eu vou ficar procurando alguma coisa, implicando com ele e tal. E de toalha, até eu conseguir trazer ele pro banho, ele se ele vem banhar comendo. Vamos ver, né? E aí, eu tô aqui, ó. Prontinho aqui de toalha já. E agora é só uma marcha, né? Isso aí pra cima dele, pra ver o que ele vai fazer. Volta comigo. Vem, velho. Fui. Eu não queria tomar banho sozinha. Você vai tomar banho em casa? Não, eu não quero ir sozinha. Você falou que eu ia tomar banho em casa? Não, eu só vou, mas eu não quero ir sozinha. Por que você não quer tomar banho sozinha? Hã? Eu queria que você fosse comer. Ah, agora não. Ela tá nos concentrando aqui, cara. Eu não achei banho hoje, não tem nada. O que é que tem, mais tarde, mas banho? O que é que tem aqui, velho? Mais tarde não agora. Mais tarde a gente banha junto, cara. Não sei o que, cara. Você dá um beijo. Pode dar, velho. Não, 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 não. Ai, vamos, por favor. Mais tarde a gente toma banho junto, cara. Não, agora que tá calor, mais tarde é banho sozinha. Não, mais tarde é banho sozinha. Tá calor é banho junto. É, agora tá cedo aí. Ai, aqui já tá tua. Ai, Ju. Tá bom, banho. Eu não vou tomar banho agora, porque eu tô terminando meu campeonato. E depois que eu terminar, a gente toma banho, beleza? Não, não, negativo. Vai sim, não vai. Você não viu uma xuxinha minha que tava ali, não? Que xuxinha, filha? Levanta. Aqui não é quarto não, minha filha. Que quarto? Aqui não é quarto não, é sua xuxa. Sua xuxa. Tá nervoso. Tá lá no quarto? Não, não, tinha deixado aqui, que eu tirei ontem. Eu tava ficando bem preso. Deixa eu olhar aqui. Ah, tá. Vamos lá. Vamos lá, aqui, tá? Uxa, Ziné, mano. Por quê? Tá fazendo nada. Tá fazendo nadinha. Bandeiros, cadê, velho? É impossível. Eu deixei aqui ontem. Sai com o telhado aí, quem serviu? Cara, você vai fazer eu perder aqui o jogo, mano. Ei, você viu? Calma aí, calma aí, calma aí. Ih, cara. Meu Deus. Nossa, eu já fiz aqui. Você não deixa esses tênis aqui? Olha o tanto de tênis que tem tênis. Deixa aí, depois eu tiro, cara. Pode deixar aí, eu vou tirar depois. Tem que tirar, mas tem que ir na lugar de deixar tênis não. Tem que ter uma pateira. O que é isso? Tá maluca na tua vista? O que, meu amigo? Eu tô procurando um negócio. Cheguei aqui. Ai, aí, ó. Foi mal ouvida? O que foi, amor? O que que foi? O que que foi você? Não. Mano, olha aqui, cara. Tô quase tão... Nossa, eu tô procurando, me enxugendo. Tá bom, mano, vamos lá. Vou te ajudar a procurar com a sua xuxinha. Porque você também vai trabalhar aqui, sua xuxinha. Com certeza vai estar aqui, ó. Esse aqui é um quarto. Procura aí, tá? Mas eu deixei aqui, ó. Eu deixei aqui, ó. Tô falando sério. É porque você fechou o soltar, mas deve estar bem aqui, ó. Ai, minha toalha. Meu Deus. Minha toalha caiu. Se eu tivesse passado a vinha ali, hein? Galera, vocês viram aí quase que eu consigo, né, mano? Mano, ele não tá se aguentando mais. E aí, o que que eu vou fazer agora? Como ele tá lá jogando, concentradíssimo, tá? Não é pouco, não é muito. Ainda tô aqui de toalha, vocês tão vendo. E aí, o que que eu vou fazer agora? Vou chegar lá perguntando se ele tem certeza se ele vai tomar banho comigo ou não. Como ele tá falando que não vai, né? Se ele começar, né, a resistir, falar que não vai, continuar irrelutante pra minha proposta, aí eu vou tirar a toalha. Eu vou jogar nele e a gente vê o que que faz, mano. Só que eu não vou tirar só a toalha e vou correr pro banho, não. Vou continuar lá mexendo com ele. Você tem certeza absoluta que você não vai tomar banho comigo, né? Eu vou tomar banho com você, só que já já, depois pra terminar. Tô aqui só de toalha, esperando você, pra poder você ir tomar banho comigo e você não cair, né? Eu vou, falei pra você que eu vou. Tem certeza que você não cair, né? O que é isso aqui, mano? Ai, o que é isso aqui, o que? Vai lá tomar banho. Mano, você não vai. Meu amigo, você tá aí desde de manhã, você acordou. Desde de manhã, desde de manhã, desde de manhã. Amor, amor, olha pra mim, amor. Você tomou o café da manhã, você fez o quê? É, mas porque ainda tá de manhã, agora é 11 horas ainda. Então, mas você acordou que horas? Ele nem acorda cedo, ele acordou... 10 horas o quê, rapaz? Ele acordou, família, 8 horas da manhã e começou a jogar. Tá até agora. Você não vai, né? 1, 2, 3. 3, 4, 5. Não vai, né? Então tá bom. Já que você não quer ir. Já que você não quer ir. Vai vir ou não? Vai vir ou não? Mano, eu vou tomar banho. Já ia, já tava. Já, agora você ia, né? Agora eu também não quero mais, não. Eu acho que não quero, né? Não, agora eu também não quero mais, não. Vou usar sua toalha? Não, você não vai tomar banho comigo mais, não, meu amigo. Eu vou tomar banho com você? Não. Eu falei que eu já tava indo, cara. O que você falou? Você não falou no momento que você iria comigo. Não, eu também não quero mais. Eu vou tomar banho sozinha. Eu vou entrar, eu vou tomar um banho relaxante de no mínimo uma hora. Sozinha, dentro do meu banheiro, com a minha musiquinha, de boa. Não, esquece isso. Não, esquece isso o quê? Esquece isso o quê? Porque eu falei que eu não ia. Não, você magoou meu coração. Não. Não, meu amigo, eu não vou colocar nada, não. Vou ficar sem. Não, você vai ficar olhando aqui, ó, passando vontade agora. Você vai colocar assim. Não. A janela do espelho, cara. Você tá maluca? Você não segura. Tá bom, tô segurando, pode soltar. Galera, só desse jeito, pra esse menino vir tomar banho comigo. É, desse jeito, eu falei pra você que eu já ia. Ah, para de... Deixa eu te dar uma noticiazinha aqui, que você não sabe? A primeira, porque eu tenho duas. A primeira, eu tenho todas as provas que você não falou nada disso, tá? Porque eu gravei, é o calmo, a primeira parte de galha. Tá tudo gravado. A primeira parte que eu fiz na sala com o Chico Léditora, a primeira vez, tá tudo gravado. Ah, mas agora que eu tô aqui pra não tá nada, velho. Não, não quero. A segunda parte que eu tenho pra falar pra você, meu amor, dá até um beijinho pra você. É que hoje, esse vídeo aqui em específico, é só a vingança do que você fez comigo. Que vingança? Você não lembra nada daquele vídeo assim que você fez de toalha, tirando a toalha, se não a gente nem tava namorando? Mas essa aqui é a vingança. Meu Deus do céu. E hoje, hoje você não vai ter nada. Vamos logo, cara. Não, a gente não vai tomar banho junto. Pode sair daqui, ó. Vou até abrir a porta aqui pra você, sabe? Tá de sacanagem com a minha função? Vai. Não. Vai, meu amor. Vai logo, vou ficar aqui, cara. Não, você vai embora. É a vingança, tô falando sério. Vai. A porta tá aberta. Não tem banho. Não, amor, não tem banho. É a vingança, tô falando sério. Eu não tô vingando. Ah, não, não. Pode ir. Ó, mãe, nunca mais eu tomo banho com você na minha vida. Nunca mais, mãe. É. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Tchau, vai. Tchau, vai. É a vingança, amor. É. Viu, né? Eu, como eu falo pra ele sempre, quando ele faz trollagem comigo, depois que a gente desliga as câmeras, eu sempre falo, a vingança é um prato que se come frio. E tá aqui, galera. A vingança veio. Galera, é o seguinte, deixa muito like se você ainda não deixou, tá? O vídeo tá acabando aqui. Mas essa semana, meu amor, vai sair vídeo todos os dias. Então, ativa as notificações aqui do canal e acompanha, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Já tem muito vídeo gravado só pra soltar pra vocês. Esse aqui é o mais um e tal daquele jeitão, viu? Então, é isso. Falou. Até o próximo vídeo. Ai, mano, tô cansada. Agora eu vou tomar um banho real, porque eu tô muito suada, velho.